Oi pessoal, vou só avisar que finalmente a gente vai voltar à programação normal, a gente vai ter live agora inclusive, a gente vai fazer um baita sorteio, então a cada uma hora a gente vai estar fazendo um sorteio de algumas coisas, tá ligado? Então, é isso, espero vocês lá, jogando X1 comigo, independente da sua plataforma ou do seu elo, bora lá mano, o link tá aqui na descrição, beleza? É nóis, espero vocês lá.